Sabe por que não saio da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz a luz em minha bunda Comigo é louvido e da noite toda Vai embora é do quebrar Assume logo que eu sou o pobre em mim É que tu não quer resolver Sou eu quem faço dos coisinhos com você Assume logo que eu sou o pobre em mim É que tu não quer resolver Sou eu quem faço dos coisinhos com você Na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz a luz em minha bunda Comigo é louvido e da noite toda Vai embora é do quebrar Assume logo que eu sou o pobre em mim É que tu não quer resolver Sou eu quem faço dos coisinhos com você Assume logo que eu sou o pobre em mim É que tu não quer resolver Sou eu quem faço dos coisinhos com você Sou eu quem faço dos coisinhos com você Sou eu quem faço dos coisinhos com você É o David M.M. Tá ligado? Pode esse nome É o Sabe por que pode esse nome